Alô, alô minha rapaziada, barbaço na área, estamos aqui para começar mais um vídeo, mais uma resina do nosso querido e amado canal aqui no Sou Mais Bahia Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo, já se inscreva se você não for inscrito e ative o sino se você ainda não ativou Compartilhe aí com o geral e deixe aquele famigerado like, estamos indo agora para o Aeroporto Internacional de Salvador Para lembrar 2010, aquele acesso emblemático, comparecer e apoiar o time, mostrar aí que a melhor torcida que cobra é a que incentiva também E quer ver o Bahia subir já, se Deus quiser, no próximo sábado contra a equipe do Vila Nova É possível, não é fácil, mas é possível, então torcei para que isso aconteça o quanto antes e também para os jogadores entenderem o recado Sentirem acolhidos e abraçados pela torcida mesmo com todas as limitações, todas as críticas que a gente faz Porque é hora de união, né, Vila Torres? É, exatamente, tem duas coisas que eu queria falar, né, três na verdade A primeira é que eu não sei que horas você vai estar assistindo esse jogo, mas hoje também está acontecendo o segundo acontecimento, digamos assim, histórico Da história do Bahia, que é a instituição aí, né, de Marcelinho Guimarães Filho e outro Guiacioli, né, do quadro de sócios do Bahia, que é muito importante isso porque de uma vez por todas a gente, né Dá uma limpada para começar 2023 de uma maneira totalmente zerada, digamos assim E o outro é que dessa vez, né, a gente só não tem a torcida a nosso favor, a gente tem também as mídias independentes Que vão trazer a gente de fora do país, de outros estados, para poder fazer coro a essa recepção aos jogadores do Bahia Lembrando que não é ao jogador especificamente, né, é ao Bahia, né, a gente está aqui pelo Bahia Está aqui para poder mostrar que independentemente do que acontecer, a gente vai estar sempre com o clube do nosso coração, né De novo, não é com o jogador, né, embora alguns até mereçam Mas a gente está indo realmente pelo Esporte Clube Bahia Então não pode deixar com que isso saia da mente, né, com que banalize a nossa luta Porque é uma luta da torcida, né, esse tipo está sendo carregado pelos torcedores Pelos sócios e não sócios, daqui e de fora Porque, você sabe, né, se não fosse os jogos dentro de casa e a gente incentivando 90 minutos Fatalmente o Bahia estaria na posição um pouco mais complicada, né Mas com fé em Deus, próxima rodada com o Matheus Solon a gente pode subir E aí vai ser vida que segue, vida totalmente diferente Exatamente, e aproveitando o embalo que a gente já está falando sobre a próxima rodada É bom a gente dar esse recado no começo aqui do vídeo Os ingressos já estão à venda, se jogou de sábado ou contra o Vila Nova Seria extremamente simbólico, emblemático, subir contra o Vila Nova Que foi o time que a gente enfrentou no acesso lá de 2007, da C para B Até no momento de felicidade tinha tristeza por conta da tragédia que infelizmente aconteceu Mas enfim, já está à venda, você já pode adquirir sem grãs E é isso, vamos que vamos, a gente se vê no aeroporto, valeu Vamos, a gente se vê no aeroporto , valeu, valeu, valeu Mais um, mais um Bahia, mais um Brasil pra história , mais um Bahia É assim que se resume a sua história Somos da curva tricolor Somos a voz do campeão Somos do povo com amor De negociação e migração Somos a voz de Espanhão Vamos sair do vencedor Vamos com isso há mais um tempo Vai, 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 vai Com essa volta é seu aberto Vai, vai, vai Vai é meu orgulho Vai é meu amor A delegação chega já já, rapaziada Lá de São Paulo É porque é como é que são lá de São Paulo E vamos que vamos Vamos subir a espada Agora João Bahia Vamos subir a espada O que é que é que é 59 é nosso, 88 também, não somos as putas do lixo, que nunca ganhou de ninguém. 59 é nosso, 88 também, não somos as putas do lixo, que nunca ganhou de ninguém. 59 é nosso, 88 também, não somos as putas do lixo, que nunca ganhou de ninguém. 59 é nosso, 88 também, não somos as putas do lixo, que nunca ganhou de ninguém. 59 é nosso, 88 também, não somos as putas do lixo, que nunca ganhou de ninguém. Vamos Bahia, vamos buscar mais um tempo Na noite nova sua torcida vai cantar Vaiá, vaiá, eu nunca vou te abandonar Vaiá, vaiá, eu nunca vou te abandonar Vaiá, 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 eu nunca vou te abandonar Somos a turma de povo, somos a paz do campeão Somos o povo lutando, ninguém nos vê sem vibração Vamos avante e espalhão, vamos para o vencedor Vamos conquistar mais um tempo Vaiá, 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 eu nunca vou te abandonar Vaiá, vaiá, vaiá Vai ao mundo Sobe sábado, sobe sábado Sobe nem que seja a base da Viagra, vai subir Vai no Bahia, vai se que se resume a sua história Somos a turma de povo, na ponte nova sua torcida vai cantar Vaiá, vaiá, eu nunca vou te abandonar Vaiá, 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 eu nunca vou te abandonar Vamos a voz do campeão Somos o povo lutando, ninguém nos vê sem vibração Vamos avante e espalhão Vamos avante e espalhão Vamos avante e espalhão Vamos conquistar mais um tempo Vaiá, vaiá, vaiá Bora rapaziada Os homens estão chegando, vambora Vamos avante e espalhão Vamos avante e espalhão Me ajude-me, Luiz, me ajude-me Me ajude-me, Luiz, me ajude-me Me ajude-me, Luiz, me ajude Me ajude-me, Luiz, me ajude-me Me ajude-me, Luiz, me ajude-me, Luiz, me ajude-me Me ajude-me, Luiz... Me ajude-me, Luiz... Me ajude-me, Luiz, me ajude-me Me ajude-me, Luiz... Me ajude-me, Luiz... Me ajude-me, Luiz... Me ajude-me, Luiz... Oh, Glória, tamo junto... Ele tá certo, Neto? Tá, com certeza... Então pronto... Vambora com tudo... Vambora!